O que é a rodoviária de Americana? Socorro, bairro e horário comercial, mas precisou ligar para nós, nós temos o guincho amigo, ele está arrumando a borracharia, mas essa borracharia aqui é um exemplo, tem lugarzinho para você tomar um café, tem equipamento para não danificar a sua roda, temos pneus riscados, pneus riscados não, semivida. 60 reais, temos remode, um lugarzinho para você tomar um café gostoso, você está na Oliver Car, borracharia aqui em Americana, na frente da rodoviária. Divulgando os eventos do Clube do Fordinho, na região de Sumaré, Matão, Santa Bárbara do Oeste, fique agora com os banners, obrigado. O complemento é 011-984-97-7727, tá? Obrigado. 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 O que é isso?